Bom dia, enfermeiro Alexandre da Fundação de Vigilância. A gente está mais uma vez vindo aqui para atualizar vocês da situação do Covid no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo, para que a gente possa estar preparando, estar nos preparando. Os municípios estão trabalhando nos seus planos de contingência, esses planos devem ser enviados para a FVS, para que nós possamos estar avaliando e propondo possíveis correções. Este plano é justamente para ajudá-los a atuar conforme a situação for se desenhando, a coisa for evoluindo no município de vocês e que vocês tenham um norte para poder trabalhar e direcionar as ações de vocês. Então é interessante que vocês façam os planos de contingência, vocês conseguem ter acesso ao plano de contingência estadual no site da FVS e também no site do Ministério da Saúde vocês têm a possibilidade de verificar outros planos de contingência dos outros estados. A gente tem no site do Ministério da Saúde, a gente tem o plano de contingência nacional e de todos os 27 estados. E no site da FVS vocês têm acesso ao plano de contingência estadual que deve servir de modelo para que vocês elaborem os seus a nível de município. Então, infelizmente, os dados, eles são... Vocês sabem que a situação do Covid, os dados estão sendo atualizados a todo momento. Então, a partir do momento dessa pesquisa, no site da OMS, nós tínhamos mais de 332 mil casos com mais de 14 mil óbitos no mundo. A gente ainda tem, infelizmente, como epicentro da doença agora a Itália, onde a gente tem o maior número de casos e, infelizmente, o maior número de óbitos. A Itália só perde ainda para a questão da China o número de casos, mas, nas últimas semanas, nos últimos dias, já pôde-se observar uma ligeira redução desses números, tá? Mas nada ainda que comprove uma redução no número de casos na Itália. Em relação ao Brasil, hoje nós temos 1.629 casos, né? Nós já temos casos confirmados em quase praticamente, ou se não, já em todos os estados do país. Nós já temos casos que fazem fronteira com a gente. Nós já temos casos em Rio Branco, no Acre. Nós temos 11 casos em Rio Branco, no Acre. Nós temos dois casos em Roraima. E nós também já temos casos em Porto Velho. Se não me engano, são um ou dois casos em Porto Velho. Então, a gente tem que alertar as nossas fronteiras, né? Em relação aos nossos municípios que fazem fronteira com esse estado. A gente vai trabalhar com a definição de caso ainda. Então, mais na frente, a gente vai especificar qual é a definição de caso que vocês vão estar aplicando para o município de vocês. Hoje, o estado do Amazonas, conta, saiu do boletim de ontem, de 23, às 14h30, 32 casos confirmados, né? Ele saiu o boletim com três casos de pacientes internados, né? Esses pacientes internados em UTI. Nós tínhamos um paciente mais grave que evoluiu bem, né? Estava estável já. Nós temos, sim, um caso dos municípios. Até então, nós temos um caso confirmado no município de Parintins. Porém, esse caso, ele veio para Manaus, ele teve contato num evento com pessoas de outros estados. Então, esse caso é considerado um caso importado. A gente ainda não tem a circulação do vírus, tá? Em Parintins, nós temos um caso confirmado, porém, esse caso, ele é um caso de... Que ele veio para Manaus e, em Manaus, ele teve um evento onde tiveram várias outras pessoas de outros estados, inclusive. Então, essa é a nossa situação. A priori, todos os nossos casos confirmados são de Manaus, com exceção desse caso de Parintins, tá? Então, embora o Ministério da Saúde tenha declarado a transmissão comunitária do vírus no país, ele tomou essa medida para poder uniformizar as ações. Porém, a gente, a nível de estado do Amazonas, nós ainda não temos a transmissão sustentada do vírus. Nós temos casos importados e nós temos casos autóctones, ou seja, ou a pessoa se contaminou aqui, porém, ele teve contato com alguém que veio de outro estado, de outro país, tá? A gente ainda não tem a transmissão sustentada do vírus no estado do Amazonas, tá? Então, por isso que a gente vai orientar vocês ainda na questão de definição de caso, justamente relacionado a isso. Ao fato de nós ainda não termos, e os municípios de vocês também não terem casos confirmados e circulação de COVID, tá? Em relação ao COVID-19, tá? A gente tem esse slide, ele foi feito, ele é de uma pesquisa que foi realizada no período de janeiro a fevereiro de 2020, aonde ele traz aquela informação que nós já sabemos, que um caso de COVID pode transmitir, pode infectar até três pessoas. Então, a gente tem aquela relação de um para três. Então, devido a essa situação, nós temos que intensificar as ações de controle social, as ações de bloqueio e isolamento social, tá? Para que a gente tenha, tente quebrar essa relação de um para três. Outra informação que a gente pode observar nesse estudo também, é o tempo de início de sintomas em relação ao período da infecção. Então, a gente tem aí um período aí de oito a dez dias. O Ministério da Saúde está preconizando 14 dias. Então, nós estamos com uma margem de segurança de mais dez dias em relação ao que foi observado nesses estudos. Aqui é uma situação que mostra aonde nós podemos chegar e algumas medidas que nós podemos tomar para não chegarmos nessa situação. Então, nessa primeira curva, a gente tem uma situação onde a gente tem um aumento do número de casos sem que medidas de controle sejam tomadas. Então, a gente vai ter o quê? Um aumento significativo de número de casos num curto intervalo de tempo. Ou seja, muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Muitas pessoas procurando serviço de saúde. Serviço de saúde não vai conseguir dar conta. Então, por esse motivo, o governo do Estado está se antecipando. E nós tivemos alguns decretos do governador no sentido de restringir o acesso de pessoas no sentido de orientar ao isolamento social. Qual a intenção disso tudo? Para que nós não tenhamos casos num número muito rápido que esses casos que a gente tenta que eles se distribuam melhor nesse período de tempo de forma que o nosso serviço de saúde possa dar condições de atender esses pacientes. Então, aquelas medidas que nós estamos tomando de evitar aglomerações do isolamento social por 14 dias para aqueles possíveis contatos ou suspeitos. Evitar que as pessoas estejam transitando. Então, todas essas medidas... Interromper as aulas. Então, todas essas medidas são no sentido de nós diminuirmos a quantidade de expostos. Por quê? Quem circula não é o vírus. Quem circula são as pessoas. Então, o vírus circula através das pessoas. Se as pessoas não estão circulando, esse vírus não vai estar entrando em contato com novas pessoas suscetíveis. Então, a gente tende a diminuir e a controlar melhor a dinâmica de transmissão. Então, essa é uma das principais ações que estão sendo focadas hoje pelo governo do estado do Amazonas no sentido de tentar diminuir o número de pessoas suscetíveis que podem estar sendo expostas a esse novo vírus. Esse outro slide, ele traz uma pesquisa que foi realizada na China nos primeiros casos. Então, essa pesquisa, ela teve uma amostragem de 99 pacientes onde foi observado que os pacientes que chegavam às unidades de saúde com suspeitas de coronavírus, com casos de COVID, eles apresentavam, 83% apresentavam febre, 82% tosse, 31% falta de ar e aí vem a espinéia, desculpou o outro respiratório, tá? Se vocês observarem, nada de diferente do que chega na unidade de vocês hoje de síndrome gripal. Então, não tem nada na sintomatologia do paciente que vai chegar procurando atendimento com vocês, não tem nada de diferente dos que já chegam hoje, tá? Fora esses sintomas, o paciente vai estar apresentando na questão de mialgia, pode estar apresentando confusão mental, dor de cabeça, dor de garganta, rinorreia, diarreia, dor no peito, náuseas e vômitos. Mas a gente chama atenção para febre, tosse, falta de ar, desconforto respiratório, despinéia, que tudo vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente chama atenção para esses sintomas para destacar para vocês que não tem nada de novo, tá? O que, se o paciente chegar na unidade, tiver um atendimento eficaz, um acompanhamento adequado dos nossos profissionais no sentido do tratamento sintomático, esse paciente não vai evoluir, ele vai cursar com uma síndrome gripal. Outra coisa que chama atenção da gente é a questão das comorbidades. Então, a comorbidade que mais chama atenção desses pacientes que foram atendidos são as doenças cardiovasculares. Então, uma atenção redobrada é quando esses pacientes que apresentam que têm história de problema cardíaco, tá? Chegar na unidade de vocês com o quadro respiratório, vamos botar o olhão e vamos ter um acompanhamento mais criterioso com esse paciente, porque esse paciente é um paciente que tende a agravar, infelizmente. Fora isso, a gente tem questão de aparelho digestivo, aparelho endócrino, né? Patologias respiratórias e algumas outras. A gente chama atenção também dos profissionais de saúde. Então, nesse estudo, num outro estudo que foi publicado no dia 17 de fevereiro, ele coloca, ele avaliou 72, mais de 72 mil prontuários e foi evidenciado que mais de 3 mil eram profissionais de saúde. Então, a gente chama atenção dos colegas profissionais de saúde para o uso do EPI, para o uso correto do EPI, tá? Não adianta estar usando a máscara cirúrgica e aquela presilha de metal não está devidamente ajustada ao seu nariz. Não adianta você estar usando um EPI, uma máscara molhada ou de suor ou suja. Ela molhada de suor, ela vai virar meio de cultura, então vai contaminar vocês. Então, uso correto do EPI, tá? É o que a gente chama atenção. Se a gente tiver, nós somos poucos, né? O que atende na linha de frente nas emergências são menos ainda, né? Se nós tivermos um profissional com um caso suspeito, nós vamos ter que praticamente colocar toda a equipe de enfermagem que teve contato ali em monitoramento. Quem vai atender paciente? Né? Então, a gente tem que ter isso muito visível, tá? Nós temos que cuidar dos outros, mas nós também temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que usar os EPIs de forma correta para evitar a nossa contaminação. E, porventura, a contaminação dos nossos familiares, é claro. como eu falei anteriormente, 80% dos casos que foram atendidos na China desse estudo de 72 mil prontuários apresentavam o quadro de síndrome gripal. Ou seja, a maioria deles nem precisa de um atendimento, nem precisa ir num serviço de saúde, que é o que nós estamos orientando hoje, né? Aqueles casos de síndrome gripal não procurem o serviço de saúde. Só procurem o serviço de saúde se você estiver apresentando dificuldade respiratória ou falta de ar, que são esses em azul, esses quase 14%. Então, praticamente 14% dos casos vão precisar de um serviço de saúde. Então, vão até uma unidade de saúde, o médico vai prescrever o tratamento sintomático. Destes, a gente pode ser que 4,7% cerca de 5% agrave. Então, esses vão precisar ficar internados. esses, sim, nós vamos ter que ter a nossa retaguarda de leito, nós vamos precisar que os nossos hospitais estejam prontos para receber esse paciente e conduzir a situação caso o caso venha a requerer. Outra informação que também é de conhecimento de todos é a questão da idade. então, quanto maior a faixa etária maior o risco de evoluir a óbito. Então, a gente tem aí a população de 60 a 69 anos com uma taxa de letalidade de 3,6%, de 70 a 79 anos uma taxa de 8% e acima de 80 anos infelizmente uma taxa de quase 15% de letalidade. então, esse é o principal público que a gente tem hoje de risco. É claro que a gente está observando casos em outras faixas etárias aumentou agora até porque as faixas etárias de maior idade estão se cuidando estão se resguardando a gente tem aí está aumentando a faixa etária de 20 a 59 anos a nível de Brasil de casos contaminados então, a gente tem que, na verdade proteger mais os nossos idosos mas não esquecer dos demais esses demais também tem que estar se resguardando e obedecendo as orientações e as determinações do governo quanto ao isolamento social. Para a gente entrar na definição de caso então como eu falei nós ainda não temos a transmissão sustentada do vírus então o Ministério da Saúde ele estabeleceu dois critérios para definir o caso suspeito de COVID-19 um deles é o critério clínico e o outro é o critério epidemiológico dentro do critério epidemiológico nós temos três situações a situação que a gente caracteriza o viajante o contato próximo e o contato domiciliar né na questão do viajante se a pessoa veio de um local onde a gente tem transmissão do vírus né nos últimos 14 dias tá aí tá escrito país mas entendam como transmissão então como a gente já tem casos em outros estados com transmissão sustentada se o paciente que chegou para vocês com quadro respiratório nos últimos 14 dias tenha vindo de outro estado a gente pode considerar ele um caso suspeito de covid né desde que ele esteja apresentando os seguintes sintomas febre tá e pelo menos um dos sinais tosse desconforto respiratório secreção congestão nasal tá mas ele tem que ter febre nessa situação tá a outra situação é o contato próximo então se ele tem história de contato com um caso suspeito um caso que já foi colocado suspeito pelos órgãos de saúde ou seja ele já preencheu a definição de casa descrita no critério de viajante ou ele é um confirmado laboratorial nos últimos 14 dias essa pessoa que apresentou febre ou pelo menos um dos sintomas tosse dificuldade de respirar congestão nasal que a gente falou anteriormente esse indivíduo já é também um caso suspeito tá e na outra situação é o contato domiciliar ou seja ele é a pessoa estava era um caso confirmado de covid-19 por critério laboratorial ele estava em isolamento domiciliar e durante esse período de isolamento domiciliar aquela pessoa que estava cuidando dele apresentou sintomas então ele passa a ser um caso suspeito também então nós temos essas três definições para caso suspeito então ele tem que preencher o critério clínico e epidemiológico e ele tem que se enquadrar na situação de viajante contato próximo ou contato domiciliar tá por que isso? embora o Ministério da Saúde tenha declarado que o Brasil encontra-se na situação de transmissão comunitária isso foi para poder delinear melhor as ações porém o estado do Amazonas ainda não tem a transmissão sustentada do vírus tá então a gente dá enquadra essa definição aqui que a gente está colocando para vocês tem o fluxo também do Ministério para as situações situação 1 2 e 3 lembrando que o diagnóstico do 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 covid-19 ele é por PCR então o o diagnóstico que nós temos hoje ele é laboratorial tá quando vocês tiverem um caso suspeitos como vocês vão notificar esse caso deve ser notificado utilizando a ficha de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado ou seja aquele nosso caso lá de irrague hospitalizado então vocês vão usar essa ficha e vocês vão estar encaminhando essa ficha aos sieves Amazonas que a gente tem os números dos sieves Amazonas e nós temos os e-mails também dos sieves Amazonas tá então vocês vão estar notificando esse caso e encaminhando para os sieves Amazonas não é para digitar no sinão de vocês tá vocês vão encaminhar essa ficha para os sieves Amazonas e é claro se tem o caso suspeito ele preenche definição de caso vocês vão notificar e vocês vão coletar o exame e enviar para o LACEM para que seja realizado o exame uma vez que como eu falei o diagnóstico laboratorial é por PCR tá depois a gente vai ter uma apresentação do laboratório orientando a questão das coletas né como vocês vão proceder as coletas tá destaca-se que dos casos de síndrome respiratória dos casos de SRAG síndrome respiratória aguda grave nós não podemos esquecer a situação da influência então nós temos que aplicar o protocolo da influência onde ele orienta o uso do TAMIFLU então o uso do medicamento TAMIFLU ele vai ser indicado né para aqueles pacientes de síndrome gripal que seja um fator de risco né ou aqueles casos de SRAG hospitalizado então todos esses tem que fazer uso do TAMIFLU né destaca-se que o TAMIFLU ele tem um melhor uma melhor eficiência terapêutica em até 48 horas de início de sintomas não quer dizer que ele seja contraindicado após esse período tá então o médico pode entrar com a medicação mesmo após esse período de 48 horas ele tem uma maior eficiência não quer dizer que ele não possa ser usado posterior a isso inclusive ele é recomendado pelo protocolo de tratamento da influência hoje o Brasil né na verdade o OMS declarou a situação de pandemia né o Brasil se encontra no nível 3 de alerta né então a gente hoje já tá na situação de calamidade né já foi decretada calamidade tanto a nível nacional quanto a nível estadual pela circulação do covid-19 como eu falei pra vocês além do covid-19 nós temos a situação dos nossos vírus respiratórios que o estado do Amazonas ele se encontra no seu período sazonal de de influenza né então a gente chama atenção é pros casos de israel é a gente destaca que o estado do Amazonas ele integra é uma rede mundial de monitoramento de vírus né é aonde esse monitoramento ele é importante porque a gente pode determinar quais são os vírus da influenza que estão circulando no mundo e orientar a questão da confecção da elaboração da vacina né a gente começou o estado do Amazonas o Brasil começou ontem né a questão da campanha de vacinação né algumas estratégias estão sendo tomadas é o público alvo que nesse momento o nosso público alvo são os idosos né e os profissionais de saúde é diferente dos outros anos aonde a vacina ficava disponível né pra pra população que fazia parte dos grupos prioritários nas unidades de saúde esse ano mudou-se a estratégia então a campanha vai ser uma campanha escalonada nesse primeiro momento a gente está vacinando a questão dos idosos né e dos profissionais de saúde então posteriormente os outros grupos serão incluídos nessa questão da vacina tá e lembrando que a vacina da influenza é a vacina mais atualizada do calendário de vacina nacional vocês terão uma ideia a vacina que é oferecida esse ano que começou a ser oferecida ontem ela é diferente da vacina que foi oferecida no ano 2019 embora ela tenha os mesmos componentes um componente da influenza H1M1 um componente da influenza H3N2 e um componente da influenza B mas ela é a linhagem do vírus é diferente da que circulou no ano de 2019 em relação aos nossos casos de israel eu falei pra vocês que o nosso período sazonal da influenza no estado do Amazonas ele acompanha o nosso período de chuva então ele se estende desde novembro na semana epidemiológica 44 até maio então a gente tem aí uns dois três meses dois meses e pouco de período sazonal da influenza ainda então dentro desse período foram registrados 329 casos de ISRAG ou seja síndrome respiratória aguda grave aquele paciente que chegou na unidade com febre tosse mialgia artralgia mas que apresentava a situação da dispineia da falta de ato desconforto respiratório então ele é considerado um caso grave desses pacientes nós identificamos alguns vírus respiratórios então os vírus que nós temos circulando nesse período sazonal no estado do Amazonas nós temos em verde a influenza B em rosa o adenovírus em marrom o metapneumovírus em azul o vírus respiratório sensicial e em laranja o vírus da influenza H1N1 então esses são os vírus do monitoramento que a gente identificou esse ano que estão circulando no estado do Amazonas como nós falamos para vocês esses pacientes chegaram na unidade apresentando sintomas que sintomas eles chegaram apresentando 99 febre tosse 98 desconforto respiratório 96 desconforto de espineia e saturação vejam que é os mesmos sintomas que os pacientes de covid apresentaram na China tá por isso que eu falei para vocês os pacientes vão chegar à unidade de vocês com a mesma sintomatologia que os pacientes já chegavam antes para vocês e que estão chegando agora tá é claro que a gente tem outros sintomas aí vômito diarreia e acuíza mas febre tosse desconforto respiratório é característico de síndrome respiratória tá lembrando que só deve procurar o serviço aqueles casos de síndrome respiratória grave né que a gente tem a situação da falta de ar desconforto respiratório aqueles outros que tem sintomas lepais não devem procurar o serviço de saúde devem ficar em casa de preferência no isolamento social por 14 dias né agora caso ele venha agravar com a questão da falta de AIDS piné aí sim ele tem que procurar um serviço de saúde caso contrário ele tem que ficar na sua residência em relação às faixas etárias nós temos os extremos de idade nos casos de síndrome respiratória então nós temos as crianças principalmente menores de 10 anos e os idosos acima de 60 anos como sendo o grupo mais acometido por síndromes respiratórias infelizmente quando a gente tem uma doença grave a gente tem óbitos né então desses dos casos que foram notificados para ISRAG infelizmente nós tivemos nesse período 39 óbitos já de ISRAG tá síndrome respiratória aguda grave desses 39 foi possível identificar vírus em 9 deles né e os vírus foram influenza B adenovírus vírus respiratório essencial e metapneumovírus tá nos demais não foi possível identificar vírus tá nós não identificamos vírus respiratórios porém nós temos algumas situações de pacientes que estão procurando as unidades e a gente tem com uma doença aguda que é o vírus respiratório ele está exacerbando as doenças de base então nós temos casos de pacientes de tuberculose que eram portadores do bacilo ainda não tinham o diagnóstico e passaram a ter o diagnóstico quando procuraram o serviço por ocasião da influenza tá então a gente chama atenção os casos de tuberculose no estado do Amazonas nós temos uma alta incidência de tuberculose então a gente pede que os profissionais médicos de vocês estejam fazendo essa abordagem sindrômica né e a gente possa identificar as outras as doenças respiratórias né as tuberculoses as pneumonia bacterianas e outras situações e não jogar tudo em cima do covid né e a gente pode estar passando outras situações aí desses óbitos que tiveram dos 39 sete apresentavam fatores de risco né que a gente tem aí dos que foram óbitos que foi identificado o vírus respiratório a gente tem aí maior de 60 anos com 71% paciente com diabetes doença cardiovascular pneumopatas tuberculose né como destaquei há pouco a questão da hipertensão doenças neurológicas né crianças e doentes renais crônicos e a gente chama atenção mais uma vez pro uso do Tamiflu né somente quatro pacientes aí desses sete que preenchiam o fator de risco fizeram o uso do Tamiflu lembrando que todo ISRAG né deve ser administrado Tamiflu tá então é a gente tem que melhorar nesse sentido pra isso o ministério tem um curso EAD de manejo da influência aonde os profissionais médicos podem estar é acessando os profissionais de saúde podem estar acessando e esse curso ele é na é uma atualização na verdade ele é na modalidade de estudo de caso então a gente tem o estudo de caso da criança da grávida do idoso e de um paciente rígido no ciclo de 2019 desse curso nós tivemos 737 médicos que fizeram a inscrição nesse curso isso no ciclo de 2019 nós já estamos com o ciclo de 2020 aberto então os profissionais devem se inscrever devem se atualizar tá pra solicitar o Tamiflu os municípios as unidades devem solicitar via sistema CIES sistema de insumos estratégicos tá é o mesmo sistema que vocês fazem solicitação de medicamento pra malária então é um sistema que não é nada novo agora aqueles que não tiverem acesso a esse sistema tem o número do CIES Amazonas 21013703 que vocês podem estar entrando em contato pra se informar como se cadastrar e como solicitar medicamentos no CIES uma vez solicitado o medicamento o representante de vocês tem que se dirigir até o almoxarifado da FVS pra poder pegar esse medicamento ele não fica na sede ele fica no nosso almoxarifado acho que a maioria de vocês conhecem a localização do almoxarifado da FVS então era isso que a gente tinha pra trazer pra vocês de algumas atualizações do Covid-19 lembrá-los da questão do SRAG e a gente vai passar agora pra parte do laboratório onde a gente vai vai estar sendo mostrado pra vocês as técnicas de coleta armazenamento e envio das amostras muito obrigado bom dia meu nome é Luiz Mário sou farmacêutico bioquímico da Fundação de Vigilância e Saúde Laboratório Central de Saúde Pública nós vamos aqui discorrer sobre a vigilância laboratorial né o fluxo laboratorial para o diagnóstico do novo coronavírus SARS COVID-19 a vigilância laboratorial mundial da gripe ela está nos principais centros onde monitora os vírus circulantes a nível mundial temos em Atlanta nos Estados Unidos em Londres na Inglaterra Tóquio no Japão e Melbourne na Austrália nós no Brasil estamos diretamente ligados ao continente americano ao de Atlanta certo então são 400 colaboradores da OMS e 140 laboratórios credenciados em diferentes países nós no Brasil temos Belém para a região norte né é a rede laboratorial de vigilância da gripe e nós Manaus ou Amazonas está diretamente ligado ao Instituto Evandro Chagas em Belém no restante do Brasil temos o Rio de Janeiro a Fundação Oswaldo Cruz e São Paulo a Fundação Adolfo Lutz onde divide o restante do país eles são os nossos referências atribuição da rede de laboratórios identificar e monitorar a propagação de variantes antigênicas do vírus da influência colaborar para a atualização anual da vacina antigripal monitorar a doença associada ao vírus de influência em caso de severidade sazonalidade detectar surtos epidemias e pandemias realizar testes laboratoriais padronizados para confirmar ou descartar os casos suspeitos e manter elevados padrões de qualidade na participação de testes externos de avaliação de desempenho envio de amostras para controle de qualidade e participar ativamente das reuniões de análise de casos com a vigilância epidemiológica a nossa principal função no caso é o controle daquilo dos vírus circulantes em determinadas épocas do ano que isso vai nos favorecer no ano seguinte na constituição da vacina tá então nós diagnóstico é uma investigação científica né a metodologia hoje padrão indicado ouro é o PCR em tempo real utilizado protocolo de share tech ele tem sensibilidade especificidade de rapidez e redução de contaminação a desvantagem alto custo e a execução com colegas profissionais qualificados tá diagnóstico diferencial no caso aqui pesquisa de vírus de influência e outros vírus respiratórios é metodologia RT-PCR em tempo real e imunofluorescência é realizado pelo LACEN vírus da influência A AOH1N1 a sazonal subtipo H1 influência A sazonal subtipo H3 e a influência B e outros vírus respiratórios para influência 1, 2 e 3 adenovírus vírus respiratório sensicial metapneumovírus e também hoje no momento nós já estamos também realizando do coronavírus certo e a realização por kits que vendes no comércio normalmente são kits rápidos testes rápidos não recomenda por conta da falta de validação desses kits né mas existe é uma realidade não é recomendado pelo ministério o ideal é o PCR e o PCR e o PCR tá aqui trata-se da vigilância epidemiológica laboratorial né como vai ser realizado a procedimento de coleta resultado né do exame do paciente certo o fluxo de coleta e diagnóstico laboratorial de casos suspeitos do novo coronavírus identificado em estabelecimentos de saúde privada ele vai ter que ser enviado para o público quem vai dar o resultado é o laboratório central do estado de referência do estado tá a validação do resultado laboratorial o estabelecimento de saúde suplementar incluindo laboratórios orienta-se que o diagnóstico de vírus respiratório inclusive do SARS-CoV-2 seja realizado por meio de RT-PCR em tempo real utilizando o protocolo de Charité desde que estiver usando este método todos os laboratórios públicos ou privados que identificarem casos confirmativos de SARS-CoV-2 pela primeira vez a amostra deverá passar por uma validação dos três laboratórios de referência nacional para influenza e outros vírus respiratórios é o Instituto Evandro Chagas é o Adolfo Lutz e a a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro são os NICs que nós possuímos no Brasil e indicação de coleta de amostra a realização de coleta de amostra respiratória está indicada sempre que o paciente atender a definição de casos suspeito ou provável de covid-19 em serviços de saúde público e privado a recomendação do Ministério da Saúde aos LACEM para realizar uma triagem criteriosa na recepção dessas amostras avaliando se as amostras estão acompanhadas das respectivas fichas de investigações e essas preenchidas corretamente que é o que vai dar garantia da triagem vigilância epidemiológica colete as amostras somente dos pacientes que atendam as definições de casos suspeitos para covid-19 síndrome respiratória aguda grave síndrome gripal das unidades sentinelas pessoal essa é uma parte muito importante a qual a gente vai eu vou ter demonstrar aqui o material para vocês a coleta da amostra para a gente falar em coleta de amostras em pacientes com infecção respiratória nós temos que estarmos de maneira correta na utilização dos EPIs para a gente realizar esse tipo de coleta o paciente que apresenta uma infecção respiratória ele apresenta congestão nasal ele apresenta tosse ele apresenta espirros constantes ele 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 apresenta febre então toda vez que a gente for realizar a coleta com esse paciente é importante estarmos de maneira correta com a utilização dos nossos EPIs certo e quais são esses EPIs nosso avental certo a máscara respiratória utilizada utilizada de maneira correta tá preparados para fazermos essa coleta de maneira tranquila tá a coleta principal é através do aspirado de secreção nasofaríngeo né onde você obtém uma maior número de de células epiteliais do trato respiratório que é onde você vai ter o maior onde você vai encontrar o vírus que é no interior da célula também temos uma outra alternativa o suave né eles estão me vendo temos o suave triplo combinado oral nasal né onde não pode se utilizar suave de algodão com haste de madeira o suave recomendado é um suave tá com haste de plástico tá e o material não é algodão o material trata-se de um de um material sintético raion né porque tanto a madeira do cabo quanto o algodão vai interferir no resultado de do PCR do teste do RT-PCR tá então como demonstra no desenho nós temos né a introdução do suave uma em cada narina do paciente certo aproximadamente até a altura aqui do próximo dos olhos vai ser introduzido de maneira suave porém sempre com movimentos girando né nunca deixar esse suave parado onde você vai girar correto e utilizando um suave para cada narina tá em seguida esse não tudo bem em seguida esse suave uma vez introduzido na narina feito o giro certo ele vai ter que ser colocado num frasco por meio de com o meio de transporte que no caso aqui nós vamos utilizar a solução salina o soro fisiológico certo uma vez que você introduziu um suave numa narina fez rodou girou ele aproximadamente três a quatro cinco vezes tá esse suave tem que vir para dentro desse tubo e ele vai ficar mergulhado em solução salina tá então você vai ter que quebrar a haste é um pouco se tivesse uma tesoura né uns são mais fáceis outros são mais difíceis tá mas vai ter que quebrar a haste dele olha isso está me dando um show difícil porém não impossível e vai ser introduzido no frasco tá novamente um outro suave para outra narina do paciente onde você vai introduzir mais ou menos até próximo daqui do olho tá onde você vai girar de três a cinco vezes tá ela dentro do nariz do paciente você vai novamente tirou vai ter que quebrar tá e colocar dentro da solução e o outro e o outro suave a coleta vai ser feito na orofaringe ele vai você vai pedir para ele abrir a boca colocar a língua para fora tá e você vai tocar esse suave próximo das amígdalas lá atrás na região da orofaringe vai tocar vai girar também de um lado do outro na região da uva tá portanto não devemos jamais fazer isso se não tiver corretamente com os EPIs porque esse paciente vai tossir esse paciente vai espirrar esse paciente vai querer vomitar então você tem que tá contornando toda essa situação quando você percebe que tá sendo muito agressivo você para deixa ele respirar deixa ele voltar a tranquilidade e vai lá não adianta fazer e não coletar o material se não vier material a gente não tem diagnóstico então para o caso dos suaves tá lembrando hastes de algodão né perdão haste plástica não pode um suave ser de algodão tem que ser um material sintético chamado rayon certo novamente então 3 suaves por paciente tá nós temos um tubo de coleta o meio de transporte aqui é o é a solução salina esse é outro que me deu não foi tão fácil para quebrar tá e novamente tá lá não não se esqueça vocês estão fazendo a coleta sozinhos ó eu tô aqui ó o material a ser enviado vai ser esse tubo é um tubo de centrífono um tubo cônico tá plástico tampa de rosca certo e o meio de transporte solução salina correto oriento a identificação desse tubo vai ter que ser em seguida mantido sobre refrigeração temperatura de geladeira certo de 2 a 8 graus tá ou você tá lá na tua sala de coleta você vai ter que ter uma caixa de isopor gelox esse material colhido já vai para o gelox já vai para o isopor certo ele tem que ser mantido sempre à temperatura de geladeira tá outra maneira de fazer a coleta é escarro lavado traqueal lavado bronco alveolar tá o meio utilizado pode ser qualquer solução de para meio de transporte viral tem a solução de ranks que você encontra no mercado existem outras também mas a solução salina estéreo resolve bem a situação tá que é o nosso soro fisiológico certo recomendo para você identificar o tubo como ele vai para a geladeira ele vai para o gelox ele vai para a caixa de isopor se ele a etiqueta não for impermeável ou se foi escrito a caneta ela vai borrar vai perder então é um fator que atrapalha muito então eu eu oriento que você utilize esparadrapo e lápis aí você identifica o nome do paciente o hospital de origem a data da coleta e coloca o esparadrapo no tubo o esparadrapo e lápis pode molhar pode congelar ele não perde a identificação tá período oportuno para a coleta até sete dias até sete dias do início dos sintomas tá preferencialmente até o terceiro dia antes do início do tratamento com antiviral mas o paciente apresentou sintomas às vezes ele está um pouco fora você vai realizar a coleta certo mas nós vamos ainda falar mais sobre a coleta sobre os EPIs eu vou demonstrar o máximo possível para vocês ó as amostras agora o armazenamento e transporte das amostras se possível não congelar mas se congelar também não vai ter muita alteração tá as amostras é do aspirado nasofaril ou do suave ela deve ser mantida a temperatura de refrigeração de 4 a 8 graus celsius acondicionadas em caixa térmica e para manter essa temperatura até a chegada ao laboratório central e não esquecendo acompanhando da ficha epidemiológica que é o que vai recomendar a execução ou não se os dados ali preenchidos estão corretos para a realização do exame ou não se não estiver correto nós não podemos fazer esses exames então a ficha tem que estar corretamente o material tem que estar identificado correto o transporte sobre existem caixas próprias eu trouxe uma caixa para mostrar para vocês uma caixa de rocô geló e o material acondicionado de maneira correta tubo bem fechado bem identificado certo manter a temperatura ele não pode perder perdeu a temperatura vai ser comprometido o resultado da amostra acondicionamento transporte envio das amostras para o diagnóstico elas não deverão ser congeladas deverão ser mantidas em temperaturas de 4 a 8 graus Celsius e elas deverão ser processadas no máximo em 72 horas após a coleta se caso não tem como chegar então teria que mandar uma temperatura de menos 70 graus Celsius mas é até difícil de falar você vai conseguir essa temperatura através de gelo seco através de nitrogênio líquido que não é o caso de vocês no interior então é fazer o possível para essas amostras chegarem dentro de 72 horas e com a temperatura de geladeira de 4 a 8 graus Celsius a embalagem aí mostra uma caixa própria essa é a caixa própria onde você tem esse tubo de tampa vermelha onde você coloca o material tá e aí ele é condicionado na caixa de isopor com o geóx dentro né fechado ela tem essa caixa de papelão que acompanha né a embalagem para transporte de amostras de casos suspeitos com infecção por o coronavírus 2019 deve seguir os regulamentos de remessa para a substância biológica o M3373 da categoria B tá mas eu acho que vocês não possuem esse tipo de caixa no interior e o rejeição de amostras amostras sem critério clínico epidemiológico na definição de casos é o que vai estar escrito na ficha ausência da ficha epidemiológica fichas incompletas ausência de informações amostras sem identificação amostras que chegam a temperatura inadequada amostra inadequada material biológico pessoal são volto a repetir suave são três suaves um para cada narina e o outro na região da orofaringe certo então se vier um tubo onde não tem os três suaves ele vai ser rejeitado então não adianta tem que ser feito corretamente volto a insistir na identificação do tubo certo ela borra ela ela o papel a caneta com a umidade do gelo vai borrar então volto a insistir esparadrapo lápis agora vamos comentar um pouco a respeito do sistema de informação essas amostras terão que vir cadastrada no gerenciador de ambiente laboratorial que é o nosso GAL certo que é através do GAL que você vai ter o resultado delas também você monitora a entrada você cadastra no GAL essa ficha do GAL vem acompanha a ficha do 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 Sinan a ficha epidemiológica tá e quando chega no laboratório nós vamos dar o recebido você monitora você acompanha e é por aí que você vai obter também o seu resultado laboratorial tá é o nosso GAL ele está em 62 municípios certo já foi implantado então a gente tá começa a utilizar vamos aqui discorrer né tem o usuário a senha o módulo de biologia o município que você trabalha e você entra no sistema tá aqui nós estamos em 62 municípios né em Manaus nós temos 52 unidades públicas 19 unidades privadas e outros estados 5 tá agora você agora você vai fazer a requisição do teu registro certo são os dados da tua solicitação a descrição lá no caso é o COVID-19 tá na requisição do exame a finalidade investigação descrição que são COVID-19 tá a requisição do exame dados informações clínicas né lá COVID-19 agravo doença selecionar a opção COVID-19 certo aí o tipo de amostra no caso aqui aspirado nasofaringe ou o de vocês será o SUAB naso orofaringe tá aí meio de transporte viral tem que estar colocado também tá no meio que ela vem acompanhando a amostra tá lá soro fisiológico certo na sequência então lá você vai ter a inclusão da amostra aspirado nasofaringe primeira amostra em meio de transporte viral e a data da sua colocação tá aí você vai identificar coronavírus COVID-19 certo aí a inclusão da pesquisa vírus respiratório RT-PCR em tempo real aspirado naso orofaringe olha lá o exame coronavírus 19 tá a primeira amostra meio de transporte tá aí depois você depois dela chegar da entrada aqui no laboratório você vai realizar a consulta tá de resultado selecionar biologia entra novamente no sistema seleciona biologia médica consulta do paciente né nome do paciente e você vai aí realizar a tua impressão dos resultados seleciona novamente biologia médica impressão lá do lado parcial tá a média os resultados referentes ao painel viral respiratório é disponibilizado pelo assento até no máximo 72 horas podendo isso ser anterior a isso no máximo tá a média aí a gente tem de 24 a 48 horas certo aqui informações ao assento a nossa gerente de virologia e bacteriologia é doutora Maria Auxiliadora Munteiro Novaes aí nós temos o e-mail dela lacenam.virologia arroba e arro ponto com ponto br o telefone né trinta e um oito dois oito sete cc e também temos a gerência de biologia médica coleta e recebimento de amostra que é a doutora Maria Espera da Costa Avelino e-mail lacenam.viomedica arroba e arro ponto com ponto br o telefone é o trinta e oito dois oito sete oito cinco e o trinta e oito dois oito oito zero dois mas a nós trabalhar em equipe né pra gente poder resultados tá agora se possível eu também vou demonstrar como é feita vou voltar novamente falar sobre EPIs equipamento de proteção individual falar sobre o transporte das amostras a coleta a manutenção a temperatura adequada e vou demonstrar também que pode ser feita a coleta de aspirado nasofaringe como deve ser feito eles tem eles podem fazer perguntas sim pelo chat algumas pessoas não conseguem acessar mas infelizmente a internet deles não lembrando que nós estamos gravando e numa data futura o mais breve possível a gente vai permitir tá bom pra quem não conseguiu então volto vamos falar novamente dos equipamentos de proteção individual nós da saúde não podemos descuidarmos desse aspecto é importantíssimo tá eu vou demonstrar aqui pra vocês vamos ver se eu consigo da melhor maneira possível vocês consigam enxergar tá vou tirar meu óculos indispensável nosso avental não sei como poderia melhorar né nosso avental além do nosso avental é recomendado um avental descartável descartável por cima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau. 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 Então, estou com o meu avental, estou com outro avental por cima descartável, a minha máscara. O óculos, agora eu vou pôr o Volvo. Enquanto que eu coloco a luta, a Wikipedia do seu modelo da Cachoeira está perguntando a especificação do avental descartável. Tem como você mandar essa... Eu aconselho você a colocar luva após fazer a identificação do seu tubo com esparadrato e lápis, porque luva e esparadrato é uma dificuldade muito grande para você conseguir trabalhar. Ele vai esparadrato gruda e rasga a sua luva, está certo? Novamente, eu vou voltar aqui naquela imagem da coleta. Aqui, coleta de amostra. Então, eu vou mostrar essas duas, a do suave, vou conversar com vocês a respeito dela. Onde são feitas, são utilizados três suaves, volto a falar, suaves de rayon. Não devem ser suaves de algodão nem haste de madeira, pois interferem no resultado do exame. Então, a alça do suave é plástica e o material, a ponta do suave, não é algodão. É um material sintético chamado rayon. Onde você vai introduzir na narina do paciente, mais ou menos de três a quatro centímetros, tá bom? Então, você vai girar com movimento giratório, vai retirar e vai colocar no tubo de transporte, tá? Que é um tubo plástico, é tubo falco, tá? Ele tem 14 ml, tampa rosqueável, tá? Não utilizar vidro, porque se você congelar por qualquer razão, o vidro pode quebrar. Então, a gente sempre dá preferência a esse material plástico, tá certo? O meio de transporte, solução salina, tá? Pessoal, quando a gente vai realizar a coleta, o paciente gripado, ele apresenta febre, ele apresenta coriza, ele apresenta muco, né? Então, você vê que ele tá muito cheio de muco, de catar, né? Isso não interessa pra nós. A gente precisa das células, né? Do trato respiratório. E é nessas células que vai estar o vírus. Então, se você reparar que ele tá muito cheio de muco, peça pra ele no banheiro, suar o nariz, lavar o nariz, não tem problema nenhum. Aí ele volta limpo ali, aí você vai fazer a coleta, certo? Porque aquele muco amarelado, às vezes, não interessa pra nós, tá? O que nos interessa é uma secreção hialina, aquela secreçãozinha transparente, é ali que tá a célula que a gente vai trabalhar, tá certo? Outra situação, o paciente resfriado, com gripe, ele pode estar com febre. E quando a gente tem febre, as nossas mucosas vão estar ressecadas. E ao momento em que você introduzir no nariz do paciente, essa região é muito vascularizada, vai sangrar. E sangue não nos interessa. Então, quando você perceber que o paciente tá febril, tá com a mucosa ressecada, faça uma inalaçãozinha nele antes, com um soro fisiológico, cinco minutinhos. Você vai ver como isso vai fluidificar, vai ficar mais fácil. Porque senão, essa coleta, ela é indolor, porém muito incômoda, tá? É incômoda, porque o paciente já não tá bem, né? Tá gripado, resfriado, todo alérgico. E você ainda vai introduzir um suave na narina dele, vai girar, né? Ele vai dar um pulo, você tem que explicar pra ele. Você também deve dar um lenço pra ele, um lenço de um guardanapo, ó, pra ele espirrar e tal. Você tem que estar protegido, porque ele vai espirrar na sua cara, ele vai tossir na sua cara. Então, nós temos que estar com todos os EPIs necessários e realizar o serviço como é o nosso dever e sem medo. Fazer bem feito, pra não dar errado, pra não dar problema. Uma vez coletado, é importante manter no meio de transporte, manter a temperatura adequada, tá certo? Eu vou continuar aqui paramentado e eu vou ver se alguém tem alguma questão que eu possa responder, tá? Que depois eu vou mostrar no aspirado nasofaringe com o aspirador, tá bom? Pode ver a questão das perguntas, fazê-me, por favor. Vamos lá. Eu vou subir aqui, tá? Tá. A Ofélia, de São Gabriel do Cachorro, tá perguntando assim... A suave... é essa a pronúncia, né? É, suave. A suave pode ser de algodão com arte de plástico? É a pergunta da Ofélia, sendo a minha resposta. Não, não, não. Eufélia, o suave, ele deve ser de rayon. O algodão interfere no resultado do exame RT-PCR. O rayon é um material sintético, tá? E ele não vai... Então, o suave tem que ser de rayon e arte de plástico. É... Eu tenho duas perguntas aqui sobre coleta. A gente não precisa reconhecer. Se o senhor pudesse repetir, seria uma grande importância para ele. Bom... Deixa eu ver só... Deixa eu ver só... Uma coisinha... Um pouquinho mais repetir... Um pouquinho mais do seu acompanhamento... Um pouquinho mais do seu acompanhamento... Isso aqui é para o nosso técnico. Um pouquinho de aplicação... Um pouquinho mais do seu acompanhamento. Isso aqui é o mesmo... Um pouquinho mais do seu acompanhamento, então, é o mesmo que eu vou fazer. Ah! É isso aí. Se o senhor puder fazer o mesmo. Posso gravar, fazer um pedido? Tá, fica à vontade. Respondendo as perguntas, quanto à coleta, tá? a nossa coleta feita com o suave essas duas que estão em azul na imagem coleta de amostra tem lá o primeiro material clínico preferencial aspirado nas farinhas que eu vou mostrar em seguida e a alternativa o suave triplo que é eu estou tendo dificuldade de enxergar que eu estou com óculos de segurança do EPI e o suave triplo combinado, nasal oral não utilizar suave de algodão e a haste de madeira também não serve utilizar suave de rayon que é um material sintético com haste plástica e para que a gente possa realizar essa coleta a gente tem que ter um tubo tipo falco tamanho dele 14 ml estampa rosqueável tá plástico dentro desse tubo nosso meio de transporte solução salina surofisiológico identificar o tubo nome do paciente cidade hospital eu aconselho esparadrapo e lápis porque os outros materiais a canetinha aquela a etiqueta esse material como vai ter que ser armazenado em temperatura de geladeira ele vai ficar úmido ele vai borrar e a gente não pode correr o risco de perder a identificação do material então tubo identificado aí você vai eu vou só pegar um outro suave para demonstrar porque esse de raião aqui não vou desperdiçar ele vou desperdiçar só um minuto e aí Vamos lá. Estou com o tubo preparado, identificado, com o meio de transporte dentro. Estou com a minha caixa de isopor com o meu gelóxido, onde vai colocar o material colhido, para que fique a temperatura de geladeira. Então, vou pegar o suave, vou dizer para o paciente que eu vou fazer uma coleta do suave, da narina, para a finalidade de identificação de vírus respiratório, qual é o vírus que ele está acometido. Eu vou dar um lencinho de papel para ele, porque ele vai espirrar, para poder dar um certo conforto para ele, uma tranquilidade. Vou pedir para ele sentar no local, apoiar certinho, e vou fazer o que está ali demonstrado na imagem azul. Vai ser a introdução do suave em uma narina, aproximadamente 3, 4 centímetros. Vou rodar, vou tirar e vou colocar dentro do tubo de transporte com o meio. Durante a introdução desse suave na narina, você vai encontrar uma certa resistência. Então, você volta, tenta para o lado, ele vai ter o espaço para ele passar, mas nem sempre é tão fácil. Existem uns que são mais fáceis, outros o nariz é menor. Você não deve forçar, você vai delicadamente, entendeu? Sempre girando, introduzindo. É uma situação muito incômoda para o paciente, ele vai tentar se afastar, ele vai espirrar, mas você, sabe, tenta colocar, girou, tira, introduz aqui dentro. Vamos observar aquele aspecto. Se o paciente estiver com febre, corremos o risco de ele estar com a mucosa ressecada. Então, se percebeu isso, faz uma inalaçãozinha antes dele, 5 minutos, soro fisiológico, para poder fluidificar, facilitar, certo? Percebeu algum sangramento, para, sangue não nos interessa. E, novamente, você vai ter que quebrar, tá? Aí, ó, e você vai introduzir na solução transporte corretamente, certo? Fez numa narina. É feito na outra narina, do outro lado, novamente, de 3 a 4 centímetros, introduz na narina do paciente, delicadamente, certo? Você vai girar, tá? Tira, quebra, tá? Se tiver uma tesoura, se tiver uma tesoura no jeito, você já leva, tá? Aí, põe no meio, certo? O outro suave, que você vai escolher, é na região da orofaringe. Você vai pedir para ele abrir a boca, botar a língua para fora. Você pode, com uma espátula de madeira, auxiliar. Aí, você vai tocar lá, do lado da amígdala, na parte interior. De um lado, gira. Você vai tocar do outro, girar. Na região da uva, tá? O paciente vai ter uma reação. Então, você pode tirar, espera ele respirar, voltar. Entendeu? Para evitar que ele possa vomitar em você, né? Você tem que ser, está controlando essa situação. Aí, tocou lá, na região, atrás da amígdala, na região da orofaringe. Do outro lado, girou, certo? Na úvula, girou. De novo, você vai quebrar a haste, tá? E vai colocar dentro do tubo de transporte, certo? Caixa de isopor, com gelo, tá? Até você poder levar na geladeira do seu laboratório, onde você vai manter para fazer a parte burocrática, para não dar para nós, no mais rápido possível, tá? Eu vou mostrar o outro método de coleta para vocês, certo? Que é, utilizando um aspirador portátil. Também pode ser utilizado. Mas, antes disso, se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito do suave, vamos, pode fazer alguma pergunta, algum questionamento, para que a gente possa demonstrar o, do aspirador, a coleta feita através do aspirador. Quanto ao fornecimento do material, dos kitzinhos, para poder fazer a coleta, vai ser enviado via e-mail para as vigilâncias recolher, vir buscar, tá? Aí, porque vai ser preparado todo esse material, tá certo? Aí, a vigilância, através do e-mail da vigilância, vai ser informado para vir pegar o kit, tá certo? Agora, um outro método que você quer, que é até o melhor método para colher, é o aspirado nasofarínio, tá? Onde você utiliza um aspirador portátil, tá bom? Existe no comércio, em torno aí de 300 a 400 reais, tá? Você pode utilizar também, por todos, alguns hospitais têm uma, uma fonte de, tem um aspirador nos quartos, você pode utilizar também o aspirador no hospital. Porém, é, numa, numa, numa força bem, bem baixinha, não com muita pressão, tá? Esse daqui, ele é bem, é, ele é bem suave, tá? Ele é bem ideal, tá bom? É, aqui, ó, é onde ele faz a aspiração, tá certo? E aqui, a mangueira, tá? Pra esse caso, eu vou ter que utilizar, tá? Tô com o aspirador, não muda nada a minha situação de EPI, eu tenho que estar da mesma maneira, luva, máscara, óculos, avental, certo? Gorro, tá? Pra realizar a coleta, eu vou utilizar um bronco coletor, tá? O bronco coletor é um... É um coletor que tem o comércio pra vender, tá bom? É esse dispositivo, ó, tá? É um frasco coletor com uma tampa, onde vem essa mangueira que vai ser feita a aspiração, tá? E você vai trabalhar, tá? Além do bronco coletor, eu também vou precisar de uma sonda uretral número 6, certo? Então, você tem a sondinha, tá? E você tem o bronco coletor, tá certo? O bronco coletor, desse lado dele, ó, tá? Ele, ó, ele é dessa maneira, tá? E aqui, ó, você tira essa parte, tá? Onde você vai encaixar a mangueira do aspirador, tá? Então... O aspirador, tá? Fica dessa maneira, ó. O encaixe na tampa do bronco coletor, existe duas entradas. Uma é para a mangueira, onde vai ser feita a sucção, tá? A outra é a mangueirinha, onde vai ocorrer o transporte do material coletado. Mas, como, ó, isso daqui é grosso, você vai utilizar uma sondinha, uma sonda uretral número 6, número 6,5, tá? Onde você encaixa, ó, desse outro lado, ó. E agora você tem, tá? Se você olhar a imagem lá da coleta de amostra, número 1, material clínico, ó, é isso daqui que você tem, ó. Do lado do bronco coletor entra a mangueira do aspirador, tá? Do outro lado é a mangueira que você tem a sondinha, tá? Se você enxerga, onde você vai novamente, tá? De 3 a 4 centímetros, introduzindo a narina do paciente e fazer a coleta, e fazer a aspiração, tá certo? Você liga o aspirador, ou quem tomando aqui não tem a sondinha, eu ligo aqui. Alcança? Ó. Então, se você olhar na figura, não a azul, a primeira lá, que está em cinza e branco, ó, é isso daqui, é o nosso coletor, tá? Por um lado, você tem a mangueira de aspiração, tá? E do outro lado, a mangueira de sucção, que é um pedaço do bronco coletor e a tua sondinha uretral número 6, tá certo? Aí você vai, novamente, explicar para o paciente que você vai fazer uma coleta de aspirador na azul faríngeo, tá? É indolor, porém, incômoda, né? De certa maneira, muito incômoda. Você vai dar o lencinho de papel para ele, porque ele vai espirrar, ele vai, tá? Aí você vai botar de maneira sentada, que ele possa apoiar a cabeça para trás, tá? Como está lá na imagem. E você vai ligar o aparelho, tá? introduz a sonda na narina dele, sempre que em movimento, tá certo? Se você perceber que vem sangue, que simula, vai na outra narina, tá bom? Nesse método, a gente só, não, a gente só tira da narina, é o aspirado naso faríngeo. A gente não vai trabalhar a nível de oro faríngeo, só naso faríngeo. Então, você vai introduzir a sondinha numa narina e depois na outra do paciente. Correto? Feito isso, na sequência, o material que vai transportar, você vai ter que ter a solução fisiológica também, tá bom? Que você, na hora que coleta, o material que você coletou do paciente, vai dar no máximo um, dois ml, e ele vai ficar preso na sondinha, tá? Então, na sequência, você aspirou de um lado, de uma narina, aspirou da outra narina, tá? Eu vou tirar minha máscara aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, eu saí os dedos. Tá? Você vai numa narina do paciente, sempre com movimento, tá? Mais ou menos, três, quatro centímetros, tá bom? Na outra narina, tem isso? Aí você vai aspirar o conteúdo do meio de transporte, tá? Nesse momento, ele vai estar, esse meio de transporte tá passando dentro do nosso, da nossa sondinha, e carregando todo o material que você tinha colhido pra dentro do nosso bloco coletor, que é onde vai ficar armazenado o material, tá? Você colhe toda a solução salina, é de 3 a 4 ml, tá? É importante que se faça isso? Sim. Por quê? Porque é essa solução salina que vai carrear o material que você colheu que tá aqui dentro da sondinha. Feito isso, você vai tirar, tá? Nesse caso, essa sonda, a sonda oretral, ela vai ser desprezada, tá bom? Em local correto, você vai, já desligou o aparelho, você vai tirar a mangueira do aspirador, tá? Aí você vem com a outra parte e fecha aqui, Pronto, você já tem o material do paciente dentro do branco coletor, tá? Identificar, nome, eu gosto do esparadrapo lá, tá bom? E eu aproveito o invólucro que veio dele, pronto, fecho, tá? Guardo dentro da caixa com gelo, tá? Ou dentro da geladeira. Tá certo? sempre manter refrigerado e enviar o mais rápido possível para o laboratório, tá? Essa daqui só foi uma demonstração, eu sei que na situação de vocês, o preferível é o suave. E não esquecendo que o suave é um em cada narina e o outro é a região da orofaringe, tá certo? eu sei que deve ter ficado, se puder tirar dúvidas, vamos aproveitar o momento, tá? Temos nossos telefones, se precisar de alguma coisa que possa auxiliá-los, tá? Foi, né? se eu tenho não vai aqui, deixa eu clicar aqui. Ah, tá. Pronto. Aqui aparece o telefone? Tem. Aqui, tá? É os nossos telefones, que a gente pode tirar mais dúvidas e, tá? E espero que tenha sido aproveitoso esse slide, esse trabalho aqui para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, a manipulação, o que tem pergunta ali? Se você procurar no YouTube, você vai encontrar. Já tem. Tem, tem, porque é uma coleta antiga, a gente trabalha com isso já desde o ano 2000, tem várias, várias instituições. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar. Jura, também vai fazer se vão disponibilizar os kits da sala. Quanto à disponibilização dos kits, vocês receberão por e-mail a orientação como conseguir. Jura, está perguntando, não é? É. E eu acho que eu vou destacar o Suave. Alguém manda uma... subindo. Para destacar o Suave. Olha lá. Uma sugestão. Para destacar, em vez de retorcer, podemos utilizar uma tesoura demais esterilizada, se evita manipulação fora do tubo. Correto, correto. é que normalmente alguns... A haste é mais... O plástico é mais seco, tá? Esse daqui que ele está um pouco... A gente quebra ele com facilidade, mas é isso, você está correta. Uma tesoura é o suficiente. Estéreo lá? É, não. Aqui é material que a gente possa usar em hospital. Estéreo, né? Essa aqui eu não sei se você escolheu. São Paulo do Inglês. Na falta de IPI, podemos utilizar ele uma máscara assim? São Paulo do Inglês. Eu vou ser honesto para você. Você de São Paulo de Olivença que questiona sobre a esterilização da máscara M95, tá? Sabe que a coisa não é fácil para ninguém. A gente usa uma máscara M95 até vários dias. se você tiver com a saúde, não tiver resfriado, não tiver problema de coriza, não for alérgico, uma pessoa alérgica utiliza uma máscara, começa a produzir coriza, acaba molhando a máscara e aí a minha orientação é que você despreze a máscara. Mas se você utilizar a sua máscara que não venha molhar, não venha a prejudicar, ela, eu acho que não tem problema nenhum você usar. Agora, eu não sei esterilizar de que maneira, a seco, autoclave, porque elas têm umas hastes, algumas são plásticas, outras são metal, então, eu não sei dizer para você se o calor da esterilização vai alterar o poro da máscara, que ela é um material sintético, então, eu não posso afirmar isso para você. o que eu posso dizer é o seguinte, se você molhou a sua máscara com coriza, com água, despreza, porque ali ela é um material poroso, vai manter essa umidade e já foi dito pelo meu colega, vai ser um local de meio de cultura. Agora, se você conseguir manter ela seca, de maneira limpa, você pode reutilizar, não é o ideal, ela é descartada, mais em tempos de a gente faz o que pode dificultar, tá? aqui é paciente com síndrome agulha respiratória grave hospitalizado e só viajou até uma mouse notifica? estamos com essa dúvida, eu acho que está completando a pergunta, são pazes e vamos quem se encaixar nos impérios clínicos do equidronômico? para síndrome respiratória aguda grave, não é, é difícil você afirmar, não, se ela está apresentando síndrome respiratória aguda grave, eu acho que você deve fazer o exame para síndrome respiratória aguda grave, solicitar o exame não é? a próxima pergunta é o coelho, não sei, não sei o que do meu, é, eu trabalho em forma de plantão, no Instituto da Mulher no laboratório, se eu usar a máscara de cirúrgica, serve como proteção? é, coelho, não tem luz, ela tem, a máscara cirúrgica, ela tem um nível de proteção, coelho, agora, se você tem um paciente suspeito de coronavírus, de, eu aconselho você a usar a M95, você deve usar a M95, agora, para você trabalhar durante, lá dentro, você pode se proteger com uma máscara sinúrgica, certo? Ela tem um nível de proteção dela, agora, você vai colher o material de um paciente com gesto, com sintoma de gripe, você deve estar com a máscara a M95, que ele vai tossir, ele vai, ele vai espirrar, né, e você tem que estar protegido, e é ela que confere uma melhor proteção. Chega mais ou não? Oricuritura. Oricuritura não, esse paciente com, eu não sei se faz assim, eu sou... SRAG, síndrome respiratória aguda grave. É considerado suspeito para a COVID-19? Solicita exame para a COVID? Ou só solicita exame se ele tiver critério epidemiológico? Como foi explicado pelo meu colega da vigilância, o exame tem que ser solicitado de acordo com o critério epidemiológico, tá? Agora, nós estamos em tempos de crise, né? Então, pelo que meu colega deixou bem claro aqui, a solicitação deve se basear no critério epidemiológico, tá? Então, agora, se ela está, pede paciente de respiratória aguda grave, que vai incluir outros vírus. os vírus. Tá. Próxima. Vamos lá. Tá. O curto, o curto, ele de novo. Obrigado. Ok, obrigado, estando, com, fico na parte técnica resolve. Obrigado pela informação. Tá no dia-a-dia ali, tá no, né? tá agradecendo pela informação. Pode ser. Pode ser. Não, não, não. Então, só parece que você vai dar uma palavra no final, pra gente poder encerrar. Pessoal, tem aí os endereços, os telefones, tá? E a gente agradece a atenção e qualquer dúvida pode enviar pra gente poder tanto, tanto pro Alex quanto pra nós, tá? Foi o que deu a palestra anterior da vigilância, tá? E pra nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau.